E sabe qual é outro instrumento poderoso de transformação social e econômica? É a arte. Os artistas, eles são instrumentos essenciais para a nossa vida, para alegrar nossa existência. E as crianças e jovens lá do bairro Santa Maria da Codipe têm o privilégio de desfrutar de um projeto social lá na Santa Maria da Codipe. É a Escola Santa Maria que promove vários cursos, modalidades artísticas como o balé e a dança. E a gente abre as cortinas para você conhecer esse projeto excepcional. Olha aí. Sem dúvidas, a dança é uma das manifestações artísticas que envolve pessoas de todas as idades. Através dela, é possível fisicamente e emocionalmente expressar sentimentos, além da expressão corporal. Nesta escola de dança, localizada no bairro Santa Maria da Codipe, zona norte de Teresina, um belo projeto artístico resgata crianças, jovens e adultos por meio da dança e de várias outras modalidades, que é ofertado através de nove oficinas. É um serviço social mesmo, que a gente resgata a criança da criminalidade, a gente busca orientar. Eu como pedagoga, eu sou pedagoga também. E a gente faz um trabalho pedagógico, social, que é o sócio-pedagógico, em que para elas fugirem daquele ambiente de escola. Aí a gente procura adaptar, conversando com as famílias. Às vezes a gente descobre talentos, como a gente vem descobrindo. As crianças já têm aquele apego com a gente, de estar confiando, a gente transmite confiança. E aí a gente faz esse trabalho pensando nelas. E aí é um trabalho muito gratificante, é diferente. A gente busca conhecimento para transmitir para elas. É uma realidade diferente. Aqui eles são acolhidas, todas elas já têm aquele ambiente familiar. São em locais como esses, meio que improvisados, que as aulas de circo e balé acontecem, que despertam o interesse de muitas crianças da comunidade, assim como a Clara. É uma oportunidade única, eu acho muito incrível isso, porque eu amo dançar. E é bom ter essas coisas para a gente poder viver os nossos sonhos. A Escola de Dança Santa Maria oferece aulas de dança contemporânea, balé clássico com habilitação em folclore, além de aula funcional para pessoas acima dos 60 anos. É muito gratificante, porque a gente pega as crianças em uma fase de desenvolvimento, que para a gente parece ser uma brincadeira, mas para elas é uma fase muito importante, porque elas é onde elas vão adquirir aquele compromisso de estar presente na aula, de fazer a aula. E quando a gente vê elas dançando, é onde a gente vê o ápice que elas conseguem ver, e onde elas conseguem evoluir da forma que a gente tanto imagina. E elas criarem hábitos que elas consigam levar para quando se tornarem adultas. Transformar a realidade social através da dança é somente um dos objetivos dessa ONG. Aqui os alunos aprendem as aulas de dança a partir dos 3 anos de idade, e atendem cerca de 180 pessoas aqui da comunidade da Santa Maria da Codipe. Esse projeto vem com a ideia de descentralizar a dança, então aqui a gente vem para perto da casa delas, e de forma gratuita, porque elas têm acesso às aulas de balé de qualidade, um espaço adequado, um professor de qualidade, e totalmente gratuito, do lado da sua casa. Hoje nós temos matriculado a 180 crianças, frequentando, mas a escola tem a capacidade de atender até 250. Hoje nós temos não só atividade artística como dança, mas também futebol. Nós temos 80 alunos de futebol, aí temos aulas de circo e de teatro. Então eles fazem aulas de dança, modalidade folclórica, como a gente está vendo aí, eles estudam o folclore do Piauí, e eles fazem balé, dança contemporânea, aí fazem aulas de circo, de teatro, e os meninos, quantas meninas também, fazem aulas de futebol. Hoje o Fala Piauí trouxe instrumentos poderosos. Começamos pela vacinação, a sororidade, a saúde, o esporte, e agora as modalidades artísticas. Parabéns à Escola Santa Maria por realizar esse projeto com crianças e jovens em situação de vulnerabilidade e proporcionar um novo futuro a todas essas pessoas.